Fala, galera. Tudo bem? Boa noite. Uma novidade muito legal. Eu venho estudando e observando uma forma simples e fácil de chegar no que o aluno busca, no que o aluno procura. Então, eu tenho a certeza absoluta que agora eu consegui uma forma muito legal, que é a seguinte. Eu vou fazer, vou chamar de curso, mas na verdade serão um curso, mas com aulas. Com aulas é com aulas ao vivo, além de material em vídeo, material escrito, áudio. Tudo para que você desenvolva. E o que eu venho contar aqui para vocês é o seguinte. Eu vou fazer um curso de acordo com o que você quer. Sabe quando você monta? Como se você montasse o que você quer. Por exemplo, tem alunos que só querem frases. Tem alunos que querem tocar nas músicas. Tem alunos que querem entender. Outros querem aprender partitura. Outros querem aprender a criar. Então, eu vou separar um por um. Cada aluno que entrar vai ter um momento nosso e que eu vou direcionar esse aluno para um grupo. Isso é limitado. Eu não vou... não me lembro de ter feito isso. Não me lembro. Não fiz isso. Acho que... Estou fazendo. Por isso que eu vou fazer limitado. Porque eu acredito que... que vai ficar mais interessante. Os grupos vão ser no máximo, no máximo 15 pessoas. E todos com o mesmo objetivo de conteúdo, de material. e vão manter um preço simbólico também. Por isso que vai ser bem limitado também. Vai ser o preço de 50 reais para ter aula toda semana. Isso é 50 reais um mês. Você vai ter aula toda semana. Eu vou mandar vídeo. E aí que está o detalhe. Não vai ser mais na plataforma. Porque eu percebi que a galera não acessa a plataforma. Porque o cara tem que entrar, clicar, e botar o e-mail, botar a senha, e assistir, e tarará. Isso aí já é um empecilho. Eu quero tirar esses empecilhos. Quero remover isso para que fique mais fácil. Então, eu vou mandar isso de uma maneira que você... Como se fosse o seu WhatsApp. Ou se chega no seu WhatsApp. Tá? Então, eu vou falar isso para cada um que entrar. Não vai ser... Vai ter um papo comigo. O cara só vai entrar se tiver certeza absoluta do que ele quer. e eu vou fazer uma triagem. Eu vou fazer um direcionamento e saber em qual grupo vai ser o melhor para ele. Tá? Então, quem tiver afim aí, ó. Aprender a ler para a atitura. Tirar frase. Fazer frase. Aprender a tocar músicas. Harmonia. Solos. Tá? É isso. Fala aqui comigo. Me dá um toque. E a gente já marca para você já entrar. Tá bom? Você também pode ter esse papo comigo. E se você não quiser, você não precisa entrar. Tá bom? Ok? Então é isso. O áudio ficou longo. O áudio não. O vídeo ficou longo. Mas era necessário. Tá bom? Abraço. Valeu. Qualquer dúvida, estou aqui. Lembra só que é limitado. Tá bom, gente? Tá? Eu não vou soltar assim para geral, porque é algo que eu quero fazer dar certo com essas pessoas que estão muito afim. Tá? Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.